Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X, Domingão, dia de não fazer nada, tô de folga. E, cara, sempre tem notícia me chamando atenção, né? E o problema aqui do meu canal é que eu não consigo abordar essas notícias simplesmente de maneira superficial, com uma piadinha, uma crítica, sem me aprofundar. Porque eu acredito, galera, que cada detalhe, cada movimento, cada declaração, cada situação faz parte de um todo. E quando a gente vem aqui e fala, apresentando algum detalhe, alguma percepção diferenciada, alguma observação mais atenta, um comentário que geralmente ninguém faz, te ajuda a criar uma visão melhor sobre a situação. Eu podia estar fazendo um vídeo sobre situações importantes do Brasil, que com certeza merecem prioridade pro seu dia-a-dia, pra você gastar o seu tempo aí. Ou eu podia estar aqui simplesmente ignorando tudo e fazendo alguma coisa sensacionalista e tal. Eu podia fazer o que a maioria tá fazendo. Vamos falar da novela, que é o final da novela, teve polêmica. Tem o Flamengo campeão da Libertadores, né? E aí tem envolve umas teorias da conspiração, sacrifício dos moleques no campo de treinamento. Tem a morte do Gugu. É sempre motivo aí de like, de viu, a galera falando da morte de uma celebridade. E eu posso falar sobre esses assuntos aí? Posso sim. Mas eu não vou fazer como os outros fazem. Vou fazer de uma maneira diferenciada. Como, por exemplo, é o caso da final da novela lá, A Dona do Pedaço, a novela da Globo. É interessante, né, cara? Como a gente pode desenrolar um assunto em cima de uma bobagem superficial como essa. Eu percebi, né, em contato com as redes sociais, e através de algumas postagens e alguns comentários, que tem uma galera aí revoltada com a final da novela, A Dona do Pedaço, mais especificamente com um dos finais de um dos personagens da novela. Especificamente quem ficou chocado, horrorizado com o final da novela da Globo, foram os evangélicos, né, e alguns pastores bem exaltados nos comentários, alguns fiéis, né, sabe, em ódio, né, em pregação contra a Globo, como sempre. E eu achei interessante, né, já a primeira parte da notícia. Ué, como assim tem evangélico chocado com o final da novela da Globo? Pelo que eu sei, eles não assistem a Globo, muito menos novela. Como assim eles estão chocados com o final da novela? Quer dizer que a galera tá acompanhando? Além de acompanhar essas novelas mundanas, tá acompanhando a Globo? Porra, mano, é um mistério, né, cara? Mas eles ficaram chocados com o final de um personagem, né, e eu que não assisto novela porque eu não tenho tempo e nem interesse, fui assistir, né, pra ver o que chamou tanta atenção deles, e fui entender a história. Tem muita gente tentando explicar isso na internet, né, E eu percebi que é o quê? A tal personagem, que eu acho que é Josiane, né, uma mimadinha, filha da riquinha, né, ou da heroína da novela, certo? E ela teve algumas vantagens na vida, depois teve algumas adversidades pelo seu próprio comportamento, né, construiu-se um personagem vilão pra novela. A novela sempre faz isso, né, eles constroem o vilão pra opinião pública ficar odiando e torcendo pra ele se ferrar no final. Então, a Globo fez o padrão clichê. Construiu o vilão, todo mundo sentiu ódio, ela teve um comportamento, né, repulsivo, um comportamento que ninguém pode aceitar, não pode ser tolerado uma pessoa daquela na comunidade, na sociedade, e a gente torce pra ela se ferrar no final. E aí, no final, a Globo resolveu fazer uma coisa interessante. Uma vez que ela foi presa na cadeia, né, pagando o veneno, como o vilão merece, né, sofrendo as punições da justiça, ela se encontrou, de repente, num culto religioso. O padrão que a gente observa na vida real aqui. Tem muito bandido e bandida, né, que uma vez que tá apertado, né, pela sua própria conduta, tá pagando lá pelo que fez, de repente ele se converte a Deus. Não, Deus vai me salvar, ah, agora eu vou orar, tô com Jesus, amém, aleluia, irmão, aleluia, e pronto, tá salvo, vai pro paraíso. Eu não sei se eles acham que estão enganando a Deus, ou se eles estão se enganando, acreditando mesmo nisso, né, mas pra eles funciona. Funciona na vida real, então o personagem da novela só refletiu aquilo que acontece na vida real. Então, a tal personagem de Josiane, né, se converteu lá num culto, tava toda boazinha, agora esperança, paz, amor, aleluia, amém, e de repente, no final da novela, né, parece que ela mata um dos outros personagens lá, que também tinha se convertido, coitado, caiu lá do viaduto que ela empurrou, e aí dá aquele tom de que a personagem não se recuperou coisa nenhuma, que mais uma vez ela tá enganando os outros, tá montando uma farsa, é uma vilã totalmente psicopata e tal, né, e ela meio que tem um final alternativo, digamos assim, um final em aberto pro personagem, que é quando ela vai, né, tem algumas vantagens por se converter a tal religião, e aí se aproxima de um cara, que é tipo, faz o papel de um pastor, daqueles bens de vida, né, típico da vida real mesmo, que vai ajudar a coitada da convertida, né, a arrependida, e aí a cena vira, né, no finalzinho ali, quando ela vai se dar bem, e ela olha pra câmera de novo, e a câmera faz isso aqui, ó. Cara, eu achei, eu nunca tinha visto, né, o final de novela assim, eu não fiz novela, né, cara, mas, porra, mano, eu achei genial essa sacada aí, parecia filme de terror, eu imagino, né, os bolsominhos, ou as donas de casa, né, acostumadas com o final feliz de novela, vendo essa cena no final aí, com essa imagem, deve ter sido sensacional, chocante, e eu acho que a mídia procura sempre isso, né, polêmica, sensacionalismo, e chocar as pessoas, pra atrair atenção, fazer a galera debater sobre isso e tal, mas o engraçado, é que o pessoal aí, do culto evangélico, os extremistas religiosos, ficaram irados, com o que eles viram na novela. Como assim a Globo teve coragem, de desrespeitar a religião evangélica, desrespeitar os crentes, os pastores, como assim, seu desrespeito contra a Bíblia, é um, sabe, é uma ofensa contra Deus, isso não pode, tal, pecado mortal, essa Globo é do Satã, tá muito interessante a internet, a revolta dos moçomínios aí, cara. E aí eu me lembrei dessa frase, né, cara, pra começar a minha opinião sobre o assunto, em conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Em alguns outros casos, específicos aí do pessoal, nessa situação aí, em conheceis a verdade, e a verdade vos ofenderá. Vivem mentira, né, cara? Vivem na negação, vivem se enganando, enganando os outros, e acham que vai colar. Não cola nem com ele próprio, você acha que vai colar com Deus, um poder, né, sabe, unipresente, onisciente, sabe, não tem como, cara. Eles estão se enganando demais, estão acreditando demais na sua capacidade, né, de forjar em uma máscara aí, pra passar batido. Toda a sociedade sabe que o mundo real tá cheio desse tipo de personagem aí, cara. O personagem da Globo não fez nada de mais do que pegar um personagem de vida real e aplicar na novela. Dá ali uma, põe uma caricatura um pouco aqui, apresenta uma situação mais, pra criar um nojo, né, uma rejeição do público contra ele ali, pra construir o vilão. Mas o comportamento da personagem é aquilo mesmo. Tem gente que é assim, é o pior na vida real. E o que aconteceu ali do personagem que se arrepende, se converte no final e, pô, Deus vai salvar ele e aí depois você percebe que não era nada disso, né, é real. Sabe, acontece aí, ó, não é igrejinha perto da sua casa, tá aí do lado da sua vizinha fofoqueira, tá lá no ponto de ônibus, o pessoal lá falando mal um do outro lá, né, e no final de semana tá todo mundo com a roupa bonita indo pra igreja, indo pro culto e diz amém, aleluia, tô com Deus e já sai de lá metendo pau na outra irmã que tava lá, olha, você viu a roupa dela, botava mais aquele vizinho, olha o pastor, não sei o quê, sabe, não dá pra acreditar nesse povo aí, pra alguém ter noção, o negócio é totalmente hipócrita, totalmente, sabe, não tem respeito nem pela casa de Deus, nem pela religião que eles mesmos defendem, acreditam, pelo menos fingem acreditar, né, e pregam por aí, não tem nada a ver, cara, usam o santo nome em vão a todo momento, com o maior desrespeito possível, sabe, eles usam a imagem de Deus, né, e a sua proximidade, né, ao culto religioso ali, pra se dar bem, pra esconder algumas verdades do seu passado, pra ter algum tipo de vantagem na sociedade, olha lá, o cidadão de bem, perfeito e tal, é assim, cara, é exatamente isso, e a Globo, ela não fez nada demais, né, na vida real, se o pessoal é assim, no personagem também é, a Globo, ela só mostrou a realidade, né, não ofendeu a Bíblia, não ofendeu a Deus, quem ofende a Deus, é essa galera que nega essas verdades, que a Globo apresentou, e que eu falei aqui agora, tem uma galera que acha que se fingir que não viu, se fingir que não acredita, se fingir que não fez, aí não tá valendo, Deus vai perdoar, não vai não, se você acredita em Deus, novamente, Deus é onisciente, cara, você não vai ganhar na face assim não, as merdas que você fez no passado, e principalmente essas que você faz aí, né, com a Bíblia debaixo do braço, vai dar resultado depois, tem a lei do retorno, pode ter certeza disso, independente de se existe ou não Deus, a lei do retorno é infalível, cara, se você fez maldade, se você foi covarde, se você fez as merdas aí, vai voltar pra você, talvez em dobro, porque você merece, entendeu, você pediu por isso, agora mesmo, galera, tá cheio aí de irmãos, irmãs, né, fiéis à palavra de Deus, fazendo sinalzinho de arminha com a mão, cara, gritando 38, 38, tal, que é o novo partido neofascista aí, né, e adorando o falso Messias, o que é pior, que inclusive ele foi advertido sobre isso na Bíblia, e o problema é que essa galera não lê a Bíblia, tem preguiça, né, não tem capacidade de interpretação, não tem interesse, prefere escutar a voz do pastor, o pastor disse que é assim, tá bom, é assim mesmo, tô com ele, né, ele mandou eu dar meu dinheiro pra ele, que ele vai me salvar no final, que eu vou comprar meu terreninho no céu, tô me jogando aqui mesmo, posso matar meu vizinho envenenado aqui, posso falar mal da vagabunda da outra vizinha, que não vai dar nada, dou meu dízimo no final do dia, no final da semana ali, tá tudo certo, fechou com Deus, Deus é nós, ô, é rei você aqui, ó, essa mesma galera, esses fiéis adoradores aí do falso Messias, é a galera que fica idolatrando, regime militar, que fica pagando pau pra ditador, olha, na época era ditadura que era bom, é, os ditadores do passado, que adoravam torturar, inclusive em alguns casos, estuprar, mulheres e até crianças, cara, olha o absurdo, não é só a questão, né, de matar os semelhantes, também já não é tão assim, na comunidade de Deus, de Jesus e tal, dos ensinamentos, né, mas tem gente que tem que morrer mesmo, mas cara, torturar, estuprar criança, sabe, é absurdo, mas os ditadores faziam isso, dando risada, e tem gente que acha que tem que adorar isso, que tá certo, que o falso Messias que eles estão agora, fazendo sinalzinho de arminha com a mão, gritando 38, eu idolato, homenageio esses caras, exalto esses caras, e a galera bate palma, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando em Jesus, cara, Jesus hoje, né, na vida real, assim, falou, pô, tem que voltar lá, vou ter que voltar na terra aí, que o negócio tá louco, tá na hora, tá passando da hora, como que ele ia voltar? O que ele tá pensando nesse momento? Como que eu vou voltar no meio dessa galera aí? Ele não tem condições, vai colar com quem? Vai fazer como? É uma operação muito complicada pra Jesus nesse momento, cara, se ele aparecer aqui de repente, no mesmo processo tradicional lá de uma virgem, né, ele vai sofrer, vai, porque a galera não vai aceitar isso muito bem, você aceitaria, coisa do demônio, esses comunistas chines aí, fazendo clonagem e tal, falso Messias, com certeza, e se de repente ele volta aí, né, de uma maneira diferente, né, desce dos céus aí, e tal, numa nuvem, já aparece dentro aí da comunidade, falando em nome de Deus, aí fala de amor, aí fala de causas sociais, andando com, sei lá, com os traficantes, andando com umas putas, com os mendigos, o que que você acha que o cidadão de bem, o da Arminha do 38 lá, vai falar se vê Jesus hoje? Com toda aquela galera que acompanhava ele, falando de causa social, que tem que dividir, dar outra face, que não pode tolerar violência, imagina o que vai acontecer com Jesus. A galera não vai crucificar ele, eles vão queimar Jesus, que é pra ter garantia, né, vamos queimar, vamos incinerar esse cara aí, porque esse cara tá fazendo, cometendo um sacrilégio, já pensou Jesus num tempo, né, desses radicais evangélicos aí? Jesus falando de amor, e a galera assim, ó, não quero palmas não, não quero palmas pra Jesus, Jesus não quer palmas, Deus não quer palmas, me dá seu dinheiro, e Jesus assistindo esse negócio? Você imagina isso daí? Não dá, né? Mas esses babacos aí, que se ofenderam com a novelinha da Globo, com o final aí, né, bom, alguma coisa eles devem, porque eles, com certeza, não iam aceitar Jesus, não nesse modelo que eu apresentei pra vocês aí. Ai, mas a novela da Globo ofende a Deus, quem ofende a Deus é você, retardado. Tchau.